O menino Jesus é apresentado no templo e ali está a figura de Simeão que o toma em suas mãos e louva e agradece a Deus. Agora, Senhor, posso morrer em paz porque meus olhos viram a salvação. O gesto de apresentar Jesus no templo, o gesto de toda a família, o gesto da simplicidade é o que nos ajuda a compreender a identidade da família sagrada. José, Maria, o menino Deus, caminham como os seres humanos no dia a dia, em suas lutas, em suas labutas, com a esperança de cumprirem tudo de acordo com o projeto de Deus, a promessa que também aceitaram. Que nossas vidas, que nossas famílias possam, nesse testemunho, buscar também cumprir aquilo que Deus espera de cada um de nós. A prática do bem, a prática do amor. Deus abençoe você. 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 Deus abençoe você.